TARICÃO TÃO DEPRIMIDO É SEMPRE BOM DESABAFAR DIGA LEMBRA DAQUELA MINA QUE EU JÁ APRESENTEI LEMBRA PORQUE QUE TEM FICAMOS JUNTOS UM BOM TEMPO E EU ME APAIXONEI TUDO BEM É TÃO NORMAL UM HOMEM SE APAIXONAR NÃO É NÃO ELA FOI BORA SEM MAIS NEM MENOS DECRATOU O FIM MAS DIZEM QUE ELLA CHORA SE ALGUM AMIGO PERGUNTAR POR MINHA